Ô Tiago, gente, olha só, eu tenho dito pra vocês, tá, com todo carinho, todo amor que eu tenho pela luta por vocês, que tudo depende de atitude, é atitude pra cobrar um político uma demanda de um projeto, como é o 4434, é atitude pra você entender que quando a gente, com a experiência que a gente tem de trabalho, na defesa por vocês, a gente traz um profissional, a gente desenvolve um material, como é o caso desse do Tiago, e a gente apresenta pra vocês, é porque a gente não se preocupa só em expor os problemas, a gente tem sempre se preocupado, eu falava isso pra Thais agora na segunda-feira, conversando com ela, a gente traz o problema, apresenta o problema, descobre, esfrega na cara de vocês, olha aí essa questão dos descontos indevidos, imagina se ano passado a gente não tivesse exposto isso, hoje como é que tá a situação, a bolha explodiu, e a gente trouxe a solução pra vocês, que é colocar um profissional da nossa confiança, eu tô cansado de receber vocês no meu bastidor aqui, dizendo, olha Hamilton, coloquei um processo com advogado X ou Y, me deram o cano e agora eu preciso da ajuda de vocês, vocês gastaram lá, e agora vão ter que gastar aqui, tá, então quando o Tiago traz, prepara um curso com todo carinho, ensinando a vocês como se livrar de dívida, como negociar essas dívidas, e vocês, por um valor de 49,90, dizem, ah, mas tá caro, não, não quero, isso não é pra mim, olha só, estão se aproveitando da gente, se você tem esse pensamento, eu lamento, você fica exatamente como você está, com todos os problemas financeiros que você tem, tá, lembrando que todo mês, é, associação desconta de você, sindicato desconta de você, é, um monte de roubo, seguradora e etc, e você só reclama, mas não quer solução, então a gente tá trazendo uma solução pra você se livrar de um monte de dívida dessa, por um valor que você só vai pagar uma única vez, de 49,90, e você vai não só aprender, mas pode passar isso pra quem você quiser, ensina pra tua família, isso não só serve pra aposentado e pensionista não, gente, tem golpe de todo jeito, tem todo mundo com todo tipo de dívida que precisa aprender a se livrar delas, e o manual tá aí, telefone aqui embaixo, é o meu WhatsApp, Milton, gostei do manual, quero adquirir, aí eu te oriento como fazer, como o Thiago falou, não vai sair fazendo Pix pra não saber de quem é não, tá, sem saber do que é que é o teu Pix, pra que é, então, fala comigo e eu te oriento direitinho, tá certo, gente, bora falar agora do 4434 novamente, vou colocar aqui na tela pra vocês, depois eu venho fazendo uma triagem de quem mandou os valores de parcela aqui, tá, gente, no finalzinho da live a gente faz, daqui a pouquinho, pessoal, a gente faz isso aí pra vocês, tá, pra gente não perder o foco aqui, já tem algum tempo que vocês acompanham aqui, que eu venho cobrando o andamento do projeto 4434, que é lá de 2008, e vocês sabem que eu já cobrei da frente parlamentar, né, que se diz representar o aposentado e o pensionista, eu tenho cobrado desde lá atrás, e através dessa cobrança, pra quem não conhece ainda, nós conseguimos um documento que é muito difícil de se conseguir, pessoal, que se chama requerimento de urgência urgentíssima, todo requerimento, ele tem que ser pautado por um deputado federal, eu fiz isso com o Pompeu de Matos, eu fiz isso com o Ricardo Silva, tá, e fomos desafiados a alcançar uma quantidade de assinaturas que é muito difícil de se alcançar, que é a metade das vagas que hoje compõe a Câmara dos Deputados. Então, com toda a influência que a gente tem, apesar da dificuldade, a gente bateu mais de 257 assinaturas, das 513 que eram possíveis, e com isso, pessoal, nós conseguimos fazer com que esse requerimento, que hoje está na mão do Arthur Lira, devesse ser pautado, por força de lei, de regra, do próprio regimento interno da Casa. E aí o Arthur Lira vem empurrando isso com a barriga, jogou esse projeto pra fazer uma cortina de fumaça, jogou lá pra comissão de assuntos, desculpa, pra comissão de previdência na Câmara, mas isso não isenta ele, como presidente da Câmara, de colocar esse projeto em pauta. Então, pra que a gente possa pressionar um pouco mais, tem esse abaixo assinado que está aqui na tela, e eu vou pedir pra que as meninas que aqui estão comigo, coloquem o link aí no chat, pra que você que ainda não votou, possa votar. Quanto mais votos, mais pressão. A gente até agora está com 12 mil e 90 votos. Bora chegar aqui aos 15 mil, pessoal. Vamos aproveitar esse recesso parlamentar, pra gente encher esse abaixo assinado de votos, porque eu pego ele e entrego na mão das lideranças que assinaram o requerimento, pra dizer ô Arthur Lira, toma vergonha na cara, bicho, ó aqui ó, eu assinei o requerimento, o pessoal tá me cobrando e tem um abaixo assinado aqui. Então bora colocar isso em pauta pra gente votar. Pessoal, eu tenho que lembrar vocês que esse projeto é do PT, é do Paulo Paim, lembrar pra vocês que esse projeto já tá aprovado no Senado Federal, e com isso, se a gente coloca esse projeto na pauta de votação agora da Câmara, pessoal, a gente aprova esse projeto. E aí ele cai na mão do presidente Lula. E o que é que o Lula vai fazer com isso? Se ele vai aceitar ou não? O problema dele, a gente vai pressionar pra que ele faça, porque ele quer reeleição, porque ele quer uma série de coisas. Aumentar a popularidade. Pois é. Então, já imaginou você, aposentado, que ainda tá ganhando acima do mínimo, poder ter uma reposição gradativa dessas perdas? Porque o governo pode até dizer, a gente não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, tá mal administrado. E aí, a gente sabe das dificuldades que tá tendo de administrar esse dinheiro por conta dessa roubalheira através de emenda parlamentar. E aí, o que é que vai acontecer? O governo, ele vai se organizar. E ele vai parcelar, pessoal, esse valor dessa reposição. E vai garantir pra você que no próximo ano, quando houver o aumento salarial, o governo vai ser obrigado a dar o aumento igualzinho ao assalariado. Porque, volto a dizer, você contribuiu pra um valor maior, pra que hoje possa ter uma benção de uma aposentadoria ou de uma pensão condizente com o que você fez. Então, o abaixo assinado tá aqui. Ele é importante. Tem um texto que eu desenvolvia, chamando a atenção do governo, tá? Deixa eu ler só esse pedacinho aqui pra vocês, ó. O projeto de lei 4434 tem como objetivo principal reparar os danos causados ao longo do tempo na vida de pelo menos 6 milhões de aposentados e pensionistas que ganham em cima do mínimo. Trazendo a reposição das perdas salariais por reflexos da inflação acumulada ao longo dos anos. Mas, principalmente, pessoal, alterar o índice de reajuste dos benefícios previdenciários que hoje estima-se uma perda acumulada pra você, que eu tô dando um exemplo aqui, de mais de 35%. Imagina só você que hoje pudesse ter um aumento salarial gradativo dentro dos próximos meses, depois da aprovação do projeto, que te repunha, né? Que possa te repor 35% de perda. Ah, Milton, isso é um sonho. Pois é, todo sonho é possível quando a gente sonha junto, quando a gente trabalha junto. Então, é possível aprovar esse projeto que tá a um único passo da mão do presidente Lula, gente. Não é um projeto que vai ter que passar por um monte de comissão, por um monte de situação, não. Por isso que esse projeto tá sendo tão usado pelo Arthur Lira, justamente porque é um projeto viável. É um projeto que só falta passar pelo plenário da Câmara e ir pra mão do Lula. Mas, pra isso, a gente precisa unir nossas forças. Tem gente remando contra? Tem. Vai ter sempre, pessoal. Tem canal criticando o nosso trabalho? Tem. Ninguém joga pedra em árvore que dá fruto, não. Eu, olha, eu me atrevo a dizer, me julguem aí como quiser, mas eu me atrevo a dizer que hoje, na plataforma do YouTube, não tem nenhum canal fazendo o trabalho com as pautas tão complexas como eu tô fazendo. Tem muita gente aí patinando, falando de décimo quarto, só pra criticar o meu trabalho, pra criticar o trabalho de outros. Tem gente falando aí de reposição da revisão do FGTS, que o governo já disse não. Revisão da vida toda que o governo já disse não. Suspensão, 180 dias. Suspensão de 180 dias pro consignado que o governo já disse não. Então, pessoal, falar disso é muito fácil. Eu tô perdendo a minha voz e falando de coisa que não é fácil de falar, porque não é fácil do governo aprovar. Mas é possível. Se assim não o fosse, não estaríamos onde estamos. E aí eu quero chamar a tua atenção nessa reta final desse tema, pra essa bendita frente parlamentar. A gente precisa concentrar nossas forças também a cobrar ao deputado federal Kleber Verde, que tá à frente dessa frente parlamentar, como presidente dela, desde 2008, exatamente quando nasceu o projeto 4434. E aí, dentro dos conchavos, Thiago, dentro dos acordos, sabe, daquelas batidinhas de costas, de palavrinhas ao pé do ouvido, tá o Varley, que é presidente da Cobap, que é amiguinho íntimo aí do Kleber Verde e de outros parlamentares, que tá sempre lá no congresso pedindo apoio pra eles. Inclusive, pedindo apoio sabe pra quê? Pra pedir autorização pra dar desconto de associação no benefício do próprio coitado do BPC Loas. Pra isso ele vai lá pedir ajudinha ao deputado. Sabe por quê? Porque esse mesmo deputado, na época de eleição agora, vai lá no Varley, vai lá no Sindinap, pedir apoio pra que eles conversem com os aposentados pra apoiar, pra votar nesses parlamentares. É assim que funciona, gente. Esse jogo sujo. Então, tem muito sindicato. Eu vou me ater ao Varley e à presidência do Sindinap através do Milton Cavallo, tá? Esses dois homens estão à frente dos dois maiores representantes de aposentados e pensionistas que cobram todo mês e que arrecadam mais de cinco milhões. Cada um deles, tá? Milton Cavallo? Milton Cavallo é o presidente do Sindinap. Varley é o presidente da Cobap, maior confederação de aposentados do Brasil. Então é por isso que o aposentado tá tomando coice. Pois é. O Milton Cavallo tá por trás disso, pô. Então, gente, eu tô falando de algo muito cego aqui, pessoal. Eu tô falando de um jogo sujo que acontece entre essas associações e esses sindicatos que só serve pra representar a eles mesmos. Não é à toa que você não tem uma bancada do aposentado até hoje. Não é à toa que você é ignorado até hoje. Então, gente, pelo amor de Deus, bora unir forças. É possível a gente lutar. São 170 senadores e deputados que fazem parte dessa frente parlamentar, que não sobem à tribuna pra defender vocês. Nenhum desses homens, a não ser o Pompeu de Matos, onde eu estive em Brasília agora no mês de abril, subiu nessa tribuna pra falar sobre essa roubalheira que vem acontecendo há anos e que o INSS tá passando pano, só não tá mais passando um pano mais engomadinho, porque a gente expôs a situação, que é desses sindicatos e associações roubando o aposentado em mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Então, vocês vejam, pessoal, já era pra ter uma CPI acontecendo, por muito menos do que isso a gente vê CPI, Tiago. E ninguém fala, tá todo mundo caladinho, todo mundo. Sabe por quê? Porque tem muita gente com o rabo preso. Tem muito político que tá levando a sua parte desse bolo. Mas eu não vou me calar. Então, se você tem consciência de que essa luta é pelo teu benefício, você vai, com certeza, me apoiar. Você, com certeza, vai abraçar essa causa. Porque se eu enxergar que o aposentado e o pensionista não tá nem dando a mina pra uma causa que é dele, por que que eu vou ficar perdendo a minha voz aqui? Eu vou fazer como os outros canais do YouTube, ficar enchendo linguiça. Mas eu tenho um compromisso com vocês. Eu tenho um compromisso com a verdade. Então, enquanto eu entender que tem gente querendo lutar comigo, eu vou lutar com vocês. Mas eu preciso de vocês comigo. Pra que a gente possa aumentar a votação desse abaixo-assinado, esfregar na cara do Arthur Lira, esfregar na cara dessa frente parlamentar, porque nem precisávamos fazer isso. Se tem uma frente parlamentar, eles têm a obrigação de cobrar o Arthur Lira que esse projeto seja pautado e votado. E que o governo se vire se vai sancionar o presidente ou não. É isso que tinha que estar acontecendo agora, pessoal. São estes deputados, estes senadores, que agora, em 2024, estão nas suas cidades sendo candidatos a prefeitos ou apoiando algum candidato a prefeito. E qual é a tua posição diante disso? Então, abre o teu olho, aposentado. Abre o teu olho, você que é familiar de um aposentado. Porque o negócio não é brincadeira, não, gente. O negócio... O buraco é mais embaixo, como se diz aqui no Nordeste. Então, eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Eu recebi hoje pela manhã um contato do Guilherme Boulos, através da sua assessoria. E, certamente, a gente vai bater um papo com o Guilherme novamente sobre essas pautas. Ele que é pré-candidato a prefeito de São Paulo e que tem muita força dentro do governo. Então, aguardem. Eu vou estar trazendo para vocês... Eu vou estar trazendo aí para vocês data e hora desse bate-papo, assim que a gente fechar essa agenda. Tá bom, pessoal? Fala aí, Thiago. É, quero estar junto nessa aí. Não esquece de mim, não. Que agora a gente vai poder falar dos projetos, Cônico. Da outra vez só veio pergunta política, só porrada no bolso. E ele aguentou, hein? Ganhou o meu respeito. Atualmente, nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender, na prática, a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249,00 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90. R$ 409,00